é para galera galera aqui eu mateus e hoje mais um vídeo para vocês galera e esse vídeo hoje a gente A gente vai, vai jogar, vai jogar, vai jogar, arararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Mãe Máster Mãe Mãe Máster Mãe Máster Galera, não, eu já me enganei. Galera, o outro aqui, a gente vai jogar, vai finalmente jogar esse joguinho que é de minhoca. Ele é muito, ele é muito, ele é muito legal, cadê? Deus, só uma atividade, para mim não cumprir, não há problema. Galera, eu vou jogar um joguinho, eu vou jogar um joguinho, e eu vou jogar um joguinho. Como que essas coisas estão sendo sugadas? Não encosta. Que coisa não, comida. Que eu pedi pra você de errado. Que eu só queria uma comidinha. Não, não. Gente, esse aplicativo... Onde está o meu amigo do próximo? Não precisa de comida. Não, não, não. Eu só queria uma comidinha. É uma comidinha. Não, minha cometa! Não! Não, não, não... Não, minha cometa é comigo, olha só o que eu faço. Quase que eu encosto, galera. Eu vou me concentrar porque essas minhocas são muito... Não, 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 não... Não, não, não... eu peguei errado olha não deixa eu passar ele é muito malvado,você é muito malvado Oh, comida! Ha, ha, ha! Vou pegar esse aqui. Não! Eu achei que era comida! Não, que eu pedi nada. Eu não vou nisso daqui. Não, eu vou comprar aqui! Ah! Não! Não, 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 não. Ah! Olha esse daqui. Pup, 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 pup. Pup, 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 pup. Jogando, aaaah. o que é o papa não é um de novo pera pera eu tentar o o novo não dá não dá pra fazer de novo galera pera aconteceu uma só que não a gente vai lá tá o o o o o o o o E aí Ah, eu cheguei Oh, o que que que... Come, come Bop, 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 bop Ooooooooooooooooooooooo Bop, bop, bop Beep, 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 beep Bop, bop, bop Bop, bop Bop, bop Bop, bop Não Não Isso Isso Vamos mudar isso daqui Comer Você vê Um Música Tchau.